Ramírez fez um lançamento longo. Júnior Brasília ganhou a disputa com Álvaro e cruzou. Tita deu uma bela deixada de corpo e Adílio emendou de primeira. Fla 1 a 0. Lateral de Ramírez no peito de Adílio fez boa jogada em cima de Russo e cruzou. Júnior apenas desviou para Carpegiani que empatou o jogo quase no final. Júnior Brasília ganhou o jogo quase no final.